A ONG Paraíso dos Fucinhos desenvolveu esse calendário lindo para 2022. O tema é Super Pets Heróis. Mas sabia que você também pode se tornar um herói na vida de um peludinho que foi abandonado? É só adquirir um desses que você fará a diferença na vida de centenas de peludinhos. Todo o dinheiro arrecadado é direcionado para o tratamento e recuperação dos resgatados pela nossa ONG. E para pagar, exame, consulta, compra, medicamento, curativo, tudo o que a gente precisa. Gente, um calendário custa R$ 25,00, dois calendários R$ 45,00, cinco calendários R$ 90,00 e dez calendários R$ 170,00. Você pode dar de presente de Natal para sua família inteira e ainda ajudar os bichinhos. Mais informações nas páginas da ONG, arroba ONG Paraíso dos Fucinhos. Participe!